Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Antes de se deitar, diminua as luzes, os ruídos externos. Deite-se confortavelmente. Aos poucos, vá soltando todo o seu corpo. E na sua próxima expiração, feche os olhos. Abandone qualquer expectativa que tenha criado sobre essa prática. Apenas confie e entregue-se de coração ao processo. Inspire profundamente, elevando os ombros. Retenha o ar. Agora expire lentamente pela boca, enquanto volta seus ombros para a posição inicial. Solte-se. Solte-se por completo. Deixe que a sua respiração traga equilíbrio, purificando seu corpo e sua mente. Inspire. Inspire. E expire. Inspire. E expire. Inspire. Inspire. Inspire de maneira profunda, eleve seus ombros, retenha o ar em seus pulmões. E agora, expire bem devagar, enquanto desce os ombros, lentamente. Reconheça a tranquilidade dessa prática. Desse momento. Reconheça a serenidade que nasce de você. Apenas mais uma vez, inspire elevando seus ombros. Retenha o ar. E agora, expire lentamente. Relaxe. Desça seus ombros. Solte todo o ar. E sinta seu corpo cada vez mais leve. Tão leve que parece estar flutuando. Imagine-se, completamente calmo. Livre da ansiedade. 100% livre. Continue respirando. Lenta e profundamente. Você é sua prioridade agora. Não há nada para se fazer, a não ser descansar. Imagine-se, inspirando uma linda luz branca. E direcione-a ao seu coração. Veja essa luz, equilibrando e harmonizando suas emoções. Ao expirar, simplesmente relaxe, livrando-se de todas as tensões remanescentes. Se reconheça como consciência pura e note que pequenas mudanças já começam a acontecer. Em meio a tantas informações, a tantos estímulos, você se revela saudável, sereno e completamente descansado. Quando sentir que algo está lhe deixando ansioso. Abra mão do controle e deixe a vida fluir. A ansiedade nada mais é do que uma tentativa inconsciente de controlar o que acontece dentro e fora de você. Respirando naturalmente, dissolva as tensões de sua nuca. De seus ombros, braços e mãos. Inspire. Inspire. E quando expirar, sinta essas regiões relaxando profundamente. Assim como os músculos de sua cabeça. Assim como os músculos de sua cabeça, de seu rosto. Inspire. 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 Expire. E relaxe. Em sua próxima expiração, relaxe seu tórax, os músculos de suas costas, abdômen, pelve, quadril, coxas, panturrilhas, tornozelos, calcanhares, e agora, seus pés. Note que na quietude desse instante e na presença absoluta do seu ser, não há espaços para o passado ou para o futuro. Não há espaços para tensões ou descontentamentos. Se desligue, se desconecte do mundo exterior. Estar em sua própria presença é estar na presença do Divino. Estar em sua presença é estar na presença do Divino. Escolha estar em paz. Permita que isso transborde por você, inundando seu corpo e se tornando a sua realidade. Aos poucos, vá se desconectando da minha voz. Mantenha-se nesse profundo relaxamento até adormecer naturalmente. 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 Após a liberdade, intestino e em profundo Flexibilidade. Ficou a liberdade de re",", Mantenha-se nesse profundo relaxamento até adormecer naturalmente. Amém. 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 Amém.